Olá pessoal, o filme Missão Impossível Acerto de Contas faz jus aos melhores filmes de ação com Tom Cruise no papel principal. Não apenas os filmes da série Missão Impossível, uma história eletrizante que traz o personagem principal vivendo um dos desafios mais impressionantes e improváveis de todas as suas missões impossíveis. Tudo começa com o afundamento de um submarino russo, nos mares gelados da Europa, super tecnologia envolvida. A partir dali, ficamos sabendo que um super programa de computador planeja assumir o controle dos governos mundiais. Uma inteligência artificial maligna e que parece agir por iniciativa própria. Nesse momento, não dá para esquecer de filmes como O Exterminador do Futuro, que trabalha exatamente essa perspectiva do controle das máquinas sobre a humanidade. O que termina provocando uma guerra mundial e o extermínio da raça humana na perspectiva ficcional. Impossível não lembrar também das histórias de Isaac Asmour, escritor considerado um dos mestres da ficção científica e que em suas histórias trata sobre o controle das máquinas. A inteligência artificial no filme de Tom Cruise ganha vida própria e o personagem Ethan Hunt não tem mais apenas que exercitar os músculos e a velocidade. Ele tem também que batalhar com a cabeça e usar toda a sua inteligência para vencer um inimigo que está sempre à frente. No novo filme, temos a extravagância de sempre em cenas de ação. Seja quando um Fiat 500 tomba nas ruas de Roma sem que os seus ocupantes, Hunt, entre eles, sofram sequer um arranhão. Ou então a clássica cena do salto com o moto num precipício de altura incalculável para pousar num trem em movimento. Hunt encontra ainda um inimigo antigo, de antes do seu ingresso na Força Missão Impossível. Alguém muito ruim que tirou a vida de uma mulher que ele amou demais e que não hesita de novo em fazer a mesma coisa. Sim, nesse novo filme temos também uma perca bastante sentida. Um personagem que acompanha o agente em várias das suas missões e que perde a vida para proteger o próprio e sua cruzada visando encontrar uma chave fundamental, com a qual ele poderá abrir uma caixa misteriosa e que detém um poder incomensurável. É apenas a primeira parte, tá? O Missão Impossível 7 tem duas partes. Aos 61 anos, Tom Cruise se mantém em plena forma. Ele é capaz de correr por vários quilômetros em cena sem a presença de um dublê. Ou então de enfrentar lutas que exigem muito esforço físico até mesmo de um homem jovem. Mas ele se sai muito bem de acordo com seus diretores e produtores e a gente pode ver isso tranquilamente em cena. O novo filme custou nada menos que 290 milhões de dólares. Este é o filme Missão Impossível mais caro e o mais caro da carreira de Tom Cruise. Um fato curioso é que durante as filmagens na Itália, 12 pessoas no set testaram positivo para a Covid-19. Como resultado, quando as filmagens recomeçaram no Reino Unido, Tom Cruise pagou pessoalmente 500 mil euros por um cruzeiro para o elenco e a equipe se isolarem. O novo filme, lançado 27 anos após o original, Missão Impossível, de 1996, teve cenas rodadas em áreas montanhosas, da Noruega, nas areias do deserto de Abu Dhabi, ao lado dos icônicos canais de Veneza e pelas ruas históricas de Roma. As sequências são de cair o queixo e sem dublês. E eu gostei do filme porque gosto de filmes de ação, mas não que tenha notado nenhuma novidade surpreendente. A história segue o roteiro de sempre. Hunt recebe uma missão, tem que cumpri-la, passando por cima de pau, passando por cima de pedra e arrebentando quem for necessário encontrar pela frente. Também não é a primeira vez que ele perde a mulher amada. A ação vale a pena, mas a história precisaria de uns retoques no roteiro. Talvez por isso seus produtores tenham optado por colocar como vilão desta produção uma inteligência artificial, porque eles próprios já estavam cansados de ver um superagente derrotar bandidos de carne e osso que em nenhum momento foram pários para a inteligência, para a capacidade física de Ethan Hunt. Quanto a Tom Cruise, ele mais uma vez se supera no papel principal. As cenas de ação, de acordo com informações do estúdio, foram feitas pelo próprio ator, dispensando a presença de dublês, mesmo nos momentos mais arriscados, mesmo nas ações mais difíceis, que poderiam, inclusive, comprometer a integridade física e até a vida de Tom Cruise. Apesar desse pequeno detalhe mencionado acerca do roteiro, o filme tem o seu valor como entretenimento garantido e uma série de sustos na plateia. Tony Rodrigues, Além da Notícia.